E aí, hoje, resolvemos fazer um churrasquinho aqui mesmo, descansar, porque tudo aqui é longe, pessoal. Então a gente tem que andar, né? Andar e não é pouco, a gente anda... Então, pra mim não chegar lá e ter que tirar férias das férias, eu resolvi, falei, ah, amor, vamos ficar em casa hoje. Hoje eu vou ficar de óculos, vou ficar aqui bem à vontade, com o cabelo assim, do jeito de secar sequinho. Enquanto ele faz o churrasco, eu vou começar fazendo um doce pra gente ter de sobremesa. Um beijinho que ele gostou, que eu fiz, que eu até gravei pra vocês. E vou fazer um vinagrete, um arrozinho e vou cozinhar feijão que ele gosta. Já veio o churrasco com feijão? Falei pra ele que eu nunca ia, né? Mas ele quer cozinhar um feijãozinho. Tem vários lugares que a gente quer ir ainda, a gente quer ir no shopping, que tem linda, nem imagem que fala. É uma vista tão linda, pessoal, que vale a pena ir lá e gravar. Eu vou lá, não sei se nós vamos hoje, não sei. O Bob tá aproveitando bastante. Tá sendo tudo... Uma delícia, isso aqui é só o pipi cream, vocês sabem que eu uso, né? Que é protetorzinho solar com cor. Nem tampa as minhas manchas. Como vocês sabem, eu tô com um problema, né? O hormonal. Por isso que meu rosto tá do jeito que ele tá, né? Todo... Cagueado. Minha unha tá toda ferrada, não trouxe nada pra arrumar minha unha. Não estou afim de comprar as coisas pra arrumar. Eu queria abrir esse vídeo e falar pra vocês, né? Que a gente tem que se cuidar, se amar, se descansar um pouco, né? Isso aqui, ó. Como eu tenho problema hormonal, tipo, só pra tampar, mas nem é... Nem vai tampar quase nada, né? Porque tá bem forte. Eu não vou fazer maquiagem, é só um tapinha pra mim me sentir bem. Me sentir toda ferrada. Esse lugar tá fazendo bom pra mim. Meu filho, o Bob, gente, ele fez muito bem pra mim. Porque muito tempo atrás, eu nem trouxe aqui no canal falando sobre isso. Mas muito tempo atrás, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Então, eu sei o que é isso. É uma doença, pessoal, que o pessoal nem entende muito. Só quem passa, sabe, né? Muita gente fala, ai, que é frescura. Que é isso e aquilo, gente. Não é frescura. Só quem tem saco. Eu sempre tive muito medo de perder pessoas que eu amo. Sempre tive muito medo. Muito. E isso me desenvolveu uma síndrome muito forte, que é a síndrome do pânico. E eu acabei perdendo, né, gente? Eu nunca, acho que não falei aqui no canal. Muita gente nem sabe. Mas eu perdi minha mãe, né, faz... Ai, nem gosto de falar sobre isso, porque ainda me dói, faz um tempo já. Mas é uma coisa que ainda me dói muito. Eu perdi minha mãe. Então, eu acho que quando eu perdi ela, eu me senti até... Como é que fala? Curada. Porque eu tinha tanto medo de perder ela, que eu sofria tanto antecipadamente. Então, tipo, meu Deus. Já tive síndrome de pânico muito forte. Eu tinha crises muito fortes. E... Eu não gosto muito de falar, porque muita gente tem muito preconceito em relação a isso, né? Mas já tive crises muito fortes. O Everaldo já presenciou algumas crises minhas. E desenvolveu enxaqueca, né? Hoje em dia, a minha crise, ela se desenvolveu com enxaqueca. Hoje eu tenho... Ah, a escovinha de dente que eu ia mostrar pra vocês, que eu passo no Bob. É... A minha crise, ela se desenvolveu de uma forma que hoje, ela é... Uma enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca hoje. Que eu acredito... Se desenvolveu pela síndrome do pânico que eu tenho. Síndrome do pânico, normalmente, assim, eu tenho que... Eu sou muito especialista pra falar nisso. Não tem cura, né, gente? A gente sabe que... Depressão, síndrome, não tem cura. Mas você consegue... É... Amenizar, né? Tanto que se você sente muitas emoções, fortes emoções, pode ser que ela volte. Então, você tem que ter todo um controle. É uma vida de controle. Eu não acredito na cura, não. Não sei se tem, não. Eu não acredito, sabe? Em cura, não. Porque é um estado nosso. Meu Deus, eu tô bem. Mas, por que que eu toquei nesse assunto? Por quê, pessoal? Eu tomo medicação, né? Eu tomo remédio pra controlar pra mim não ter crise forte. Mas é um remédio bem fraco que eu tomo. Uma quantidade... Esqueci o nome porque eu... É por isso que eu vim falar pra vocês. Porque eu não trouxe o remédio. E eu já tô tomando uma quantidade... Faz muito tempo já que eu já tô tomando uma quantidade bem baixa. Que é só pra não me dar crise. Então, eu confesso que eu fico com medo de ficar. Eu sempre fiquei com muito medo de ficar sem o remédio. Porque quem tem crise sabe como é que é. Não é fácil, não é legal. E eu tô trazendo esse assunto pra falar pra vocês que... Isso é normal. Eu conheço muita gente que tem isso. E eu ouço muitas pessoas falarem assim... É frescura. Ai, a pessoa tá com... Tem depressão, síndrome do pânico. Mas tá lá passeando. Tá lá festando. Tá sorrindo. Gente, é... É por ignorância isso daí. Quando a pessoa comenta isso comigo, eu não costumo falar. Sabe? Porque eu deixo a pessoa pensar o que ela quiser. Mas quem... Só quem tem sabe e entende. Quer dizer, eu tô super controlada, né? Porque as pessoas nem desconfiam. Que eu sou diagnóstica piscada, né? Porque hoje eu tô super controlada. Tô super tratada. Se é assim que pode dizer, né? Mas eu sei como é difícil. Porque eu passei por isso por muitos anos. Hoje eu tô bem controlada. Graças a Deus eu não tenho crises. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu fico super... Assim... É... Necessitada do meu remédio. Não é necessitada. Eu acho que eu sou dependente do meu remédio. Ele é fraco. Eu esqueci o nome porque eu não trouxe ele. Eu esqueci ele. Por isso que eu quis comentar isso com vocês. Porque é a primeira vez que eu fico muito tempo sem ele, assim. E... Tô tranquila, gente. Tô tranquila. E... Não tô sentindo nada. Porque você sabe que esses tipos de remédio... A gente tem que desmamar e tem que desmamar aos poucos. Você não pode sozinha desmamar o remédio. Porque pode vir uma crise muito, muito, muito forte. Tioque, essa semana... Seis dias eu acho que eu até gravei pra vocês. Eu tive uma notícia que mexeu muito comigo. Que é o que eu falei. Que eu volto aqui pra falar pra vocês. Que vocês continuem orando junto comigo. Porque eu não posso falar o que é. Porque não envolve só a minha vida. Envolve a vida de outras pessoas. Então, por isso que eu não quero abrir. Assim, no momento certo. Se eu puder, eu vou falar. Mas, por enquanto, eu acredito que a gente tem que preservar. Quando uma pessoa fala pra você assim. Não fala pra ninguém. Só me ajuda em oração. Porque eu preciso. Então, a gente tem que respeitar, né? Então, é o que eu tô fazendo. Então, eu volto aqui pedindo oração de vocês. Que vocês me ajudem em oração. Deus sabe o que eu tô pedindo. Deus sabe o que guarda no meu coração. Então, só de vocês lembrar do meu nome. E colocar na oração de vocês. Eu tenho certeza que Deus sabe. Qual que é a necessidade e o que eu tô pedindo. Então, quer dizer. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive essa crise. Essa crise não. Eu tive essa notícia que me deixou muito, muito abalada. E mesmo assim, eu não tive crise. É com remédio na veia. Se não tiver remédio na veia, a minha crise não passa. Não adianta eu tomar vioral quando eu tô em crise. Tem que ser na veia. E como eu falei pra vocês. Qual que é a forma que o meu corpo hoje reconhece que eu tô em crise? É com a enxaqueca. Ela desenvolveu a enxaqueca. E a única forma dessa enxaqueca passar. É tomando edição na veia. Não adianta tomar vioral. Nada que eu tomar vioral vai funcionar. Tem que ser na veia mesmo. Tem que correr pro pronto-socorro e na veia. Porque não passa. Ela vai piorando. Então, eu tenho a impressão que o meu cérebro vai explodir. Por que que eu trouxe esse assunto no canal? Eu quis falar isso que eu tenho uso contínuo do meu remédio. Tinha como eles liberar. Teve até um farmacêutico. Que ele falou que ia tentar falar com o médico. Ver se ele conseguia liberar. Porque eu tomo muito tempo. Porque realmente eu esqueci. Ele viu o número do meu telefone. Viu que eu não sou daqui. Que eu sou do estado de São Paulo. Que eu não sou de Santa Catarina. Então, ele entende. Quem trabalha com isso entende. Quem tem crises fortes. E ele falou que ia conseguir o remédio pra mim. Que era pra mim ligar na terça-feira. E eu não liguei. Eu não fui atrás do remédio. E eu não tive. Eu tô super normal. Como se eu tivesse tomando o meu remédio. Ai, gente. É só um tapinha só. Meu cabelo. Eu amassei bastante cabelo. Vamos ver se ele vai enrolar. O que ele vai ficar. Porque meu cabelo. Ele não tem definição. Se eu pentei. Fico penteando. Ele alisa. Se eu amasso. Ele enrola. Se eu prendo. Ele fica preso. Meu cabelo é bom. Bom brilho. Aí. O que eu ia falar pra vocês. Eu não fui atrás do remédio. Porque eu tô passeando. E tudo. E o Everaldo preocupado. Que ele falou. Amor. Vai que te dá crise. Vai que você fica com problema. Vamos ver esse remédio. Então ele ia cobrar bem mais caro aqui. Pelo fato de que teria que passar. O médico dele lá. Que ele conhece. Teria que pagar. E tudo. Mais a medicação. Então. Ia ficar caro. Pelo fato de eu. Ter que fazer tudo isso. Pra pegar meu medicamento. Ah. Eu nem vou pôr lente. Pessoal. Eu vou ficar de. De óculos mesmo. Então. Era muita coisa envolvida. Aí. O que eu achei legal. Assim. Que eu queria passar pra vocês. O que eu acredito. Será que é o passeio. Que tá me deixando. Sem ter a dependência do meu remédio. Eu acredito que não. Eu acredito que o que tá me ajudando muito. Mas ele tá me ajudando muito. Foi a chegada do Bob. A chegada do Bob. Assim. Eu tenho um apego. Parece bobeira. Sabe. Gente. Fala assim. Ai. Os animais. Eles ajudam. Pessoas. Sabe. Já vi. Falando assim. Ai. Quem tem problema. Começa a ter convívio com o animal. E melhora muito algumas coisas. E é o que eu tô sentindo. O meu marido também. Ele reparou muito isso. Ele falou isso pra mim. Falou. Amor. Depois que o Bob chegou. Você melhorou muito. Porque eu tô ali. Ele tá sempre me dando amor. Carinho. Eu suprindo aquela carência. Não sei dizer eu. Porque eu não entendo disso. Mas eu acredito que eu devo a ele. O fato. De eu não tá tão dependente do meu remédio. O fato de eu. De eu estar bem. Então eu queria dar essa dica pra vocês. Eu queria dizer assim pra vocês. Tente de tudo. Não sei como que vai ser. Se eu vou voltar pra Marília. Se eu vou continuar tomando meu remédio. Vou passar pelo meu médico. Vou ver o que meu médico fala. Mas eu acredito que a chegada do Bob. Foi uma coisa assim. Que me ajudou muito. Muito, muito. Além de eu amar animais. Eu acho que me ajudou muito na minha saúde. Isso é uma coisa que inclusive. O meu marido que convive comigo. Que sabe do meu problema. Que sabe o que eu tenho. Tá sentindo muito isso. Então é uma coisa assim. Que é verdade. Eu não tenho porquê. Né. Ele falou assim. Morse. Melhorou muito com a chegada do Bob. Minha ansiedade. Onde que eu percebo? Por ser estabanada. Por ser ansiosa. Minha crise de enxaqueca. Que graças a Deus eu não tenho. O estresse de cada dia. Eu não sei. Gente. Eu sei que o Bob veio. E me ajudou muito. Parece bobeira. Mas não é. O Bob ajudou muito a minha saúde. O meu bem estar. A minha vida. Então se você estiver precisando. Você acha que... Ai. O que eu faço? Tenta de tudo. Eu nunca pensei que o Bob fosse suprir isso dentro de mim. Falar. Você trata o cachorro como filho. Gente. Ele só fez bem pra mim. Pra minha saúde. Tô falando pra vocês. Eu sou diagnosticada com síndrome do pânico. Eu não tenho. Lógico que eu uso medicamento. Mas eu tô sem o meu medicamento. Já vai fazer 14 dias que eu tô sem o meu medicamento. E tá excelente aqui. Eu não tive problema nenhum. Não tive crise. Nem a enxaqueca que eu tive. Talvez é um ambiente. Talvez. Por eu estar de férias. Não estar na correria do meu trabalho. Não tô tendo estresse. Mas tudo isso ajudou. Então como é importante você gastar um tempo. Você tirar umas férias com a sua família. Como isso é revigoroso. Como isso faz bem pra sua saúde. Falar. Nossa. Tá viajando. Tá gastando. Isso é investimento pra você. Não é só porque você tá num lugar. Faça alguma coisa nas suas condições. Que melhore você. Saia da sua rotina. Busque a sua paz. Porque isso é importante pra sua saúde. Pra minha saúde. E eu. Olha isso daqui. Eu encontro muito Deus aqui. Parece que quando eu tô na minha cidade. Esse dia faz. Eu meio que me bloquear. Não que eu esqueça de Deus lá. Mas toda vez que eu tô aqui. Vejo essa imensidão. Parece que eu tô do ladinho de Deus. Então isso aqui faz muito bem pra mim. Muito bem pra mim. Então o que eu desejo pra vocês. É que vocês. Façam o melhor pra vida de vocês. Que vocês. Procurem se cuidar. Porque a gente fica muito preocupado com a imagem. A autoimagem. Ai. Será que eu tô bonita? Será que eu tô gorda? Será que eu sou modelo? Será que eu tô no padrão? Hoje você tem que pensar no seu interior. Porque eu acredito muito. Que se eu trato o outro bem. É porque eu me trato bem. Quando você vê uma pessoa mal educada. Quando você vê uma pessoa mal humorada. Quando você vê uma pessoa que passa no sinal vermelho. Uma pessoa que não tá nem aí. Seu carro vai bater em você. E você vai sofrer um acidente de moto. É porque a pessoa não tá curada internamente. Então cuide de você internamente. Pra você poder amar o próximo. Pra você poder amar a Deus. Pra você amar as coisas. Acreditar que mesmo que uma doença grave. Recaia sobre você. Que mesmo que você caia de cama. Mesmo que você fique doente. Pra morte. Você sabe que tudo é pro seu melhor. Porque você confia em Deus. Porque você sabe que as coisas que acontecem. Não estão nas suas mãos. Que você fez o seu melhor. Que você viveu o seu melhor. E que você tá aí nessa vida. É pra viver. Eu defendo a família. Eu acredito na família. Eu acredito no amor. Eu acredito no casamento. E é isso. Esse foi o objetivo do meu canal. Mostrar pra vocês. Ah, dia a dia. O que que fala o seu canal? Eu mostro o dia a dia de um casal. Que até agora a gente não teve filhos. Porque a gente se cuidou muito tempo. Depois quando a gente decidiu engravidar. Que eu nem sabia se eu tinha problema ou não pra engravidar. Comecei a ter problema hormonal. Tô com muitos problemas. Por isso que meu rosto. Por isso que eu engordei bastante. Porque eu tô com problema hormonal. Tô bem gordinha. Eu tô com meu rosto. Meu cabelo. Tudo em mim. Eu tô sentindo uma diferença muito grande no meu corpo. Por causa de problema hormonal. Tô fazendo tratamento pra engravidar? Não. Eu tô com problema hormonal. Por isso que eu não estou conseguindo. E eu não sei se isso daí vai me acarretar. Eu não conseguir ter um filho. Não sei. É uma coisa que eu nunca tive vontade. Apareceu vontade esse ano. Então eu deixei nas mãos de Deus. Porque eu não posso dizer assim. Eu agora com 37 anos. Nunca tive vontade de ser mãe. E agora em um mês que eu quis decidir ser mãe. Acusar Deus. Ah, eu não tenho saúde. Eu não tenho condições de ser mãe. Né? Então. Seja nas mãos de Deus. Hoje eu quero. Se acontecer eu vou ficar muito feliz. Mas se não acontecer. Eu sei que boa parte é culpa minha. Porque eu não me cuidei. Porque eu não quis quando eu era mais nova. Porque eu e o Everaldo a gente tem várias outras prioridades. A gente esqueceu da prioridade maior. Que é uma família. Mas eu trago isso pro canal pra dizer pra vocês. Família dá certo. Casamento dá certo. É uma escolha diária. Saúde dá certo. Depressão. Acredito não ter cura. Mas você consegue remediar ela. Só com remédios não. Cuide de você. Cuide da tua família. Cuide da tua alma. Cuide do interior. Busque aquilo que você acredita. Eu busco aquilo que eu acredito que é Deus. Então obrigada. Vou continuar aqui. Mas provavelmente eu vou continuar em outro vídeo. Porque eu acho que esse aqui ficou longo. Mas eu queria. Me deu vontade de falar isso com vocês. Então eu vou deixar isso gravado. Eu vou continuar outro. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.